Olá gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal e vim mostrar para vocês aqui acabou de chegar a panela de pressão elétrica da Galant, eu vou abrir para vocês daqui a pouco, mas antes eu peço a vocês se inscreva no meu canal, cuide, tá bom? Me ajuda o canal a crescer e vamos para a vinheta! Bom gente, a Galant e mais detalhes dessa marca eu vou postar no próximo vídeo, tá bom? Eu escolhi esse modelo gente, que ela é muito parecida com uma ideia exclusiva da Polishop, que eu gosto muito, sabe? Aí optei comprar ela, como eu estava falando, no vídeo anterior eu estava falando que a Arno PP25 de 2,5 litros, ela deu defeito, então a Arno resolveu reembolsar o defeito da panela, ela pagou, comprei ontem na Magazine Luiza e chegou hoje, chegou muito rápido, ela custou 380 reais e na Web Continental está 350, só que na Web Continental 350 mais 30 de frete ia demorar mais 5 dias útil, já na Eletrônica Luiza, lá no aplicativo, está na Black Friday também e comprei ontem e chegou hoje e eu vou abrir aqui com vocês, tá bom? O interessante gente, é a primeira panela que eu vejo que vem bem embalada com o plástico volto, ó, muito bem firme, tá? Ó, com plástico, eu vou abrir aqui para vocês, para não ficar muito longo o vídeo aqui, eu já vou tirar, já já vou abrir, ah, deixar a caixa aberta, e como eu estava dizendo, a caixa está muito bem embalada mesmo, nem é uma ideia, é tão embalada quanto com essa daqui, vou abrir aqui, ó, sempre vem o manual, ó, o manualzinho, aqui, embalagem aqui, ó, o meu porco, vou ter que colocar no chão, gente, porque a mesa é pequena aqui, vai ficar mais fácil colocar aqui para mostrar, ó, aqui, o plástico que está, gente, ela é igualzinha, é igualzinha mesmo, aqui, né, a tampa, como eu te falei, que eu não gosto de um Logan aqui, e eu esqueci de mencionar no outro vídeo, aquele que tem um Logan aqui, gente, da marca aqui, sempre é de plástico aqui dentro, esse aqui não é, é, esse aqui é de ferro, ó, né, aí é uma panela bem robusta, também muito bonito, vou abrir aqui, e para vocês aqui, ó, aqui tem o raquinho dela, a maioria das panelas não vem, o rack, vou abrir aqui para vocês, vou tirar tudo, gente, ó, tem papelão, copinho de medidor, está tudo aqui, vou tirar aqui para vocês servir, ah, gente, de cara, sinceramente, eu adorei muito, primeiro, porque ela é larguinha, a panela e a baixinha, ó, sabe que me lembra, gente, essas panelas, daquelas panelas da ninja, porque a panela ninja é desse jeito, e ela não é tão grande e também não é tão pequena, é de quatro litros e está muito, mas eu fiquei muito embalado mesmo, ó, deixa eu pegar aqui o rack aqui, ó, esse raquinho aqui, gente, é para você cozinhar, é um alimento a vapor aqui dentro, ó, muito bem embalado, eu fiquei surpreso, eu achei que, é, que vinha assim de qualquer jeito, mas a marca está de parabéns, adorei muito mesmo, e daqui a pouco, gente, ó, como eu te falei, a tampa, é de jeito que eu gosto, que eu te falei, não tem daquela parte, aquela tampa aqui, essa é mais fácil de limpar, e não tem o Logan, aqui, essa parte aqui, ó, não é de plástico, essa parte aqui não é plástico, é de ferro, a maioria que vem do Logan, gente, é tudo de plástico, plástico aqui, que não dura muito, não, eu tenho da Elgin lá, gente, escapou, né, ela, ela, a solda, ela caiu, mas mesmo assim funciona, com aquela parte da, da borracha, que eu coloco, eu vou explicar mais para frente aquele vídeo, está focando só com essa panela aqui, aqui, então, vou ligar ela, para encerrar o vídeo, eu, sinceramente, estou surpreso, idêntico com a, uma ideia da Polishop, né, exclusivo, é igualzinho, o LED dela aqui, ela é azul, tem a de 3 litros, gente, da Grato, da, da Monza, está muito barato, mas ela está muito assim, muito assim, atrasada, sabe, não está muito evoluída, né, e essa aqui está bem avançada, o preço, gente, está na promoção, você entra lá no site da Magazine Luiza, que está muito barato, ela está mais de 500 reais, eu paguei 380 reais, como eu falei na Web Continental, demora um pouco para entregar, ela está mais barato, mas tem o frete, no Magazine Luiza, está barato, eu acabei comprando, comprei ontem e chegou hoje, e vamos ligar, para encerrar o vídeo, ok, aqui, gente, já liguei, ó, já tem todas as funções dela aqui, tem até iogurte, tem a função nova aqui, que eu não vi em outras panelas, que eu fui ver, tem tudo assim, então, por isso que eu escolhi essa marca, ela está bem mais moderna, né, do que eu pensei em comprar, né, da Monza, de 3 litros, porque eu estou acostumado a cozinhar feijão numa panelinha mais pequena, mas esse que valeu a pena, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a todos, aí no próximo vídeo, gente, aí eu vou falar mais sobre ela, depois, tá bom, e sobre a marca também, então, fique com Deus, tchau, tchau.